Quando o mundo estiver unido em busca de conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um outro nível. Thomas Jefferson A narração a seguir tem como objetivo oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas, bem como o simples teste da qualidade da obra com a finalidade de compra futura. Capítulo 1 Creia no sucesso e terá êxito O sucesso significa muitas coisas maravilhosas, muitas coisas positivas. O sucesso significa prosperidade pessoal, uma bela casa, férias, viagens, novidades, segurança financeira, significa dar aos filhos o máximo de vantagens. O sucesso representa conquistar a admiração, a liderança, ser olhado com respeito por todos no escritório e na sociedade. Sucesso significa liberdade, libertar-se dos aborrecimentos, dos temores, das frustrações e do fracasso. O sucesso significa respeitar-se a si próprio, encontrando mais felicidade e satisfação na vida e ser capaz de fazer mais pelos que dependem de você. Sucesso significa vencer. Obter o sucesso, realizar-se, é o objetivo da vida. Todo ser humano deseja sucesso. Todo mundo deseja o melhor que a vida tem para dar. Ninguém tem inveja dos que vivem rastejando na mediocridade. Ninguém gosta de se sentir inferior ou de ser forçado a sê-lo. Na passagem bíblica que diz que a fé pode mover montanhas, encontramos um dos meios mais práticos e sábios para alcançar o sucesso. Acredite, acredite realmente que você é capaz de mover uma montanha e você o conseguirá. É possível que você já tenha ouvido alguém dizer algo parecido com É absurdo imaginar que você possa mover uma montanha apenas pelo fato de dizer Montanha, move-te. É simplesmente impossível. As pessoas que dizem isso fazem confusão entre acreditar e pensar com sabedoria. É lógico que você não pode mover uma montanha com o simples fato de desejar Ou ter vontade de fazê-lo. Tampouco pode ocupar um cargo de chefia simplesmente porque deseja Ou conseguir uma casa de cinco quartos e três banheiros Ou aumentar seus rendimentos Você não pode alcançar uma posição de liderança só porque deseja Mas você pode mover uma montanha se acreditar capaz de movê-la Você pode alcançar o sucesso acreditando-se capaz de ser bem sucedido Não há nada de mágico ou místico no poder da crença A crença age da seguinte maneira Acredite que a atitude de eu sou positivo, eu sou capaz Gera o poder e a habilidade Acredite que a atitude de eu sou positivo, eu sou capaz Gera o poder, a habilidade e a energia necessária para realizar qualquer coisa Quando você crê que pode realizar algo Surge um modo de como realizá-lo Diariamente em todo o país Há jovens que começam a trabalhar em novos empregos Cada um deles deseja um dia Alcançar o sucesso que acompanha a ascensão aos postos mais altos Acontece porém que a maioria desses jovens Não se acredita capaz de chegar ao alto E não chegam, acreditando que é impossível subir Eles não encontram os degraus que os levarão até lá em cima Procedem conforme a média das pessoas Um pequeno número, contudo, acredita realmente que obterá o sucesso E se lança ao trabalho com a atitude de eu vou subir E, apoiados nesta crença, alcançam o cimo Acreditando que será bem sucedida E nada há de impossível nisso Essa gente estuda e observa o comportamento dos chefes mais antigos Aprendem como as pessoas bem sucedidas atacam os problemas e tomam decisões A pessoa que se acredita capaz de realizar sempre acha como realizar Há dois anos um jovem conhecido meu resolveu montar uma agência para vender trailers Muita gente lhe disse que ele não devia Que não seria capaz de montá-la Suas economias não chegavam a 3 mil dólares E advertiram-no de que o capital necessário para um tal negócio era de muitas vezes aquela quantia Já pensou na concorrência? Perguntaram-lhe os seus conselheiros E, além disso, que experiência tem você na venda de trailers? De dirigir sozinho um negócio? Esse jovem, porém, acreditava nele próprio e na sua capacidade de alcançar o sucesso Prontamente admitiu que lhe faltava capital Que a concorrência era grande e que não tinha experiência Mas, ponderou ele, tudo indica que a indústria de trailers tende a expandir-se Além disso, estudei meus concorrentes e cheguei à conclusão de que Ninguém nessa cidade será capaz de vender trailers melhor do que eu Sei que vou cometer alguns erros, mas vou vencer depressa E assim aconteceu Não foi difícil de arranjar o dinheiro Sua crença absoluta no sucesso do empreendimento Grangeou-lhe a confiança de dois investidores E, armado com esta crença, realizou o impossível Conseguiu que um fabricante de trailers lhe adiantasse uma remessa sem pagamento No ano passado, vendeu casas rebocáveis no valor de um milhão de dólares No ano que vem, diz ele, espera ultrapassar os dois milhões Quem crê com firmeza faz com que a sua mente trabalhe imaginando meios e modos de fazer E se você acreditar que será bem sucedido, os outros confiarão em você A maioria das pessoas não crê assim, mas alguns, os que habitam a cidade do sucesso nos Estados Unidos, acreditam Há algumas semanas, um amigo meu, funcionário de um departamento estadual de estradas de rodagem No estado do meio oeste, contou-me um caso dos que movem montanhas No mês passado, começou ele Nosso departamento comunicou a várias companhias de engenharia Que estávamos autorizados a contratar uma fuma para projetar oito pontes Que faziam parte do nosso programa de construção de estradas de rodagem As pontes deviam ser construídas por 5 milhões de dólares E a fuma escolhida receberia como comissão Pelo projeto aprovado, 4%, ou seja, 200 mil dólares Falei com 21 firmas sobre o projeto As quatro maiores resolveram apresentar suas propostas imediatamente As outras 17 eram pequenas, dispondo apenas de 3 a 7 engenheiros cada uma 16 delas ficaram assustadas com o tamanho da obra Examinaram o projeto, sacudiram a cabeça e disseram É grande demais para nós Gostaríamos de executá-lo, mas nem adiantaria experimentar No entanto, uma dessas pequenas companhias que só tinha 3 engenheiros Estudou os planos e respondeu Podemos executar o projeto Vamos apresentar uma proposta Apresentou-a e ganhou o contrato Aqueles que se acreditam capazes de mover montanhas fazem-no Os que procedem de modo contrário não conseguem A crença desencadeia a força para realizar Atualmente, nos tempos modernos A crença está realizando coisas muito mais importantes do que mover montanhas O elemento mais essencial, na verdade O elemento essencial em nossas explorações espaciais hoje É a crença de que o espaço pode ser dominado Sem uma crença firme, inabalável De que o homem podia viajar no espaço Nossos cientistas não teriam tido a coragem O interesse e o entusiasmo para levarem avante seus projetos A crença que o câncer pode ser curado Acabará por conseguir a sua cura Atualmente, fala-se em construir um túnel sobre o canal da mancha Para unir a Inglaterra ao continente A construção desse túnel depende de Se os responsáveis por ela acreditam ou não Na possibilidade de sua realização A crença nos grandes resultados é a força motora A força que se acha por trás de todos os grandes livros Dos grandes dramas e das grandes descobertas científicas A crença no sucesso está atrás de todos os negócios prósperos E das organizações políticas e eclesiásticas A crença no sucesso é um ingrediente básico Absolutamente essencial para todo aquele que se realiza Acredite Acredite realmente que vai vencer e você vencerá Há anos que venho conversando com gente que falhou Nos negócios e em várias carreiras Tenho ouvido uma série de razões e desculpas Como explicação dos insucessos e a medida que vamos conversando Surge algo especialmente significante Como que por acaso são feitas observações assim Para falar a verdade Eu não acreditava que desse resultado Ou Bem que eu tinha um pressentimento antes mesmo de iniciar Ou ainda Para mim não foi surpresa Que eu não tivesse dado certo Assumir a atitude de quem diz Muito bem, vou tentar Mas não creio que dê certo Traz um insucesso A descrença é uma força negativa Quando a mente não acredita ou duvida Atrai razões para apoiar a descrença A dúvida A descrença, a vontade do subconsciente de falhar De não desejar realmente ser bem sucedido São responsáveis pela maior parte dos fracassos Duvide e você falhará Pense na vitória e alcançará o sucesso Recentemente uma jovem escritora Conversou comigo a respeito de suas ambições literárias Veio a baila o nome de um dos mais afamados escritores da sua área Que era da ficção Oh, dizia ela X é um grande escritor E claro, não posso obter o mesmo sucesso que ele Fiquei muito desapontado com sua atitude Pois eu conheci o escritor que ela mencionara E sabia que Não era super inteligente Super compreensível Nem super mais nada A não ser isso sim Super confiante Acreditando Que Se acha Entre os melhores E portanto Agindo como tal E realizando o melhor É bom respeitar o líder Aprender com ele Observá-lo E estudá-lo Não Porém Adorá-lo Acredite Que você é capaz De ultrapassá-lo De ir mais além Os que assumem uma atitude secundária Ficam invariavelmente Em segundo lugar Encare o fato Do seguinte modo A crença É o termostato que regula O que precisamos Na vida Escute o indivíduo Que se arrasta na mediocridade Ele acredita que vale pouco Portanto Recebe pouco Acredita-se Incapaz de realizar Grandes coisas E não as realiza Julga-se Insignificante Daí Tudo o que ele faz Trazer A marca Da insignificância A medida Que o tempo passa A falta de crença Em si mesmo Evidencia-se Na maneira Como fala Ando e age E a menos Que ajuste O seu termostato Para adiante Irá diminuindo Cada vez mais Na sua própria autoestima E como os outros Vêem em nós O que nós mesmos Vemos Ele se amesquinha Na estima Dos que o cercam Agora Veja as coisas Da maneira De uma pessoa Que está avançando Ela acredita Que vale muito E recebe muito Crê Que pode realizar Tarefas grandes E difíceis E as realiza Tudo o que ela faz O modo Por que Se comporta Para com os outros Seu caráter Seus pensamentos Seus pontos de vista Tudo isso Diz Eis um profissional Eis uma pessoa Importante Cada pessoa É produto De seus próprios Pensamentos Pense positivamente Ajuste o seu termostato Para frente Lance-se A ofensiva Do sucesso Com a crença Sincera E honesta De que Será Bem sucedido Tenha uma crença Positiva E cresça Obrigado Por acompanhar Este áudio Até a próxima Tchau 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 Tchau